Bom dia ou boa tarde para os alunos que estudam a tarde. Segue mais um vídeo de inclusão referente a semana do dia 26 do 10 ao dia 30 do 10. Nossa primeira atividade será de português, onde iremos trabalhar com as emoções e formação de frases. O responsável irá ler para o aluno. Como você fica quando ganha um abraço? A criança vai procurar como ela fica para poder colocar dentro do quadrado. A criança fica alegre quando ganha um abraço. Alguém te bate? A criança vai procurar. Amar fica triste. Recebe carinho. Também vai colocar alegre. Vê alguém chorando. A criança vai procurar e vai colocar. Espantado ou espantada. Feito essa associação, os pais vão auxiliar o aluno em formação de frase. Quando ganha um abraço? Quando ganha um abraço. Eu ganhei um abraço. Quando alguém te bate? Carlos me bateu. Recebe carinho. A mamãe fez um carinho tão gostoso em mim. E vê alguém chorando. Lucas chorou quando ele caiu de bicicleta. Próxima atividade, nós iremos trabalhar a disciplina de história com o conteúdo, diferenças em um mesmo tempo. Temos praia brasileira, praia do Caribe, gêmeas diferentes. As crianças vão procurar e vão fazer a associação correta. Próxima atividade será de matemática, onde trabalharemos a adição de números naturais. Os alunos irão observar os desenhos e irão fazer a associação referente à quantidade em que a imagem está indicando. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora o aluno vai juntar. Um, dois, três, quatro, cinco. Próxima atividade será de geografia, onde trabalharemos os tipos de solo. Os alunos irão observar as imagens e irão fazer a associação ao seu nome. Solo arenoso, solo argiloso, solo calcário, solo umífero. Próxima atividade será de ciências, onde trabalharemos o conteúdo higiene pessoal. Eles vão participar de um bingo. O adversário vai ficar com uma cartela e o aluno vai ficar com outra cartela. O responsável irá fazer o sorteio das imagens. O aluno irá procurar a imagem na cartela de bingo e irá colocar uma bolinha. Que ganhará esse bingo, aquele que completar a cartelinha toda. E assim a gente encerra mais um vídeo da semana. Tchau! Beijo!